Nessa noite de quinta-feira, empresários e anunciantes foram recebidos por alguns representantes da Rede Selina Alta para o encontro que marcou o encerramento do plano integração das emissoras da rede. Durante a noite, além da confraternização, também foi realizado o sorteio de duas viagens e um ano de publicidade para as empresas participantes. As sorteadas foram Sicrede, Parque das Araucárias, Disapar e Madritex. Como é bom essa parceria, né? Eu creio que no mundo, para começar, no mundo, se nós não formos ou não nos sentirmos como prestadores de serviço, o mundo não vai para frente. Hoje, se existe uma empresa, seja ela A, B ou C, ela é para prestar serviço para alguém. E prestar serviço é se colocar alguém disponível para que o projeto do outro aconteça. E a Rede Selina Alta de Comunicação, ela tem por costume fazer planos comerciais em que o próprio cliente, o ouvinte, aposta no nosso trabalho, na nossa prestação de serviço e investe nisso. Porque também o rádio e a televisão estão um retorno muito grande dentro daquilo que a empresa está anunciando. Para nós é muito importante, nós da Monticião, é importantíssimo participar dessas promoções da publicidade, que é importantíssima a publicidade quando você está em um país que está em crise, que a gente está enfrentando. A publicidade é o melhor meio de divulgação do teu produto. Para nós, Monticião, é muito importante isso aí. Eu acho importante a gente prestigiar o que a empresa está prestigiando a gente, né? Eu acho que é isso, porque nós trabalhamos o ano inteiro juntos e agora estamos finalizando um ciclo e quem sabe começando outro, né? Só tem a agregar as empresas, as instituições, né? E principalmente agradecer a rádio, porque além de levar conteúdo de qualidade para a comunidade, conteúdo de saúde, além dos beneficiários da Unimed, né? Leva para toda essa comunidade e agrega para as duas marcas, né? Então é com muita satisfação aí que a Unimed participa desses eventos e a gente gostou muito de fazer parte dessa ação. É com muito prazer que a gente participa desses encontros que a comunidade da emissora da TV Sudoeste convoca a gente para participar desses encontros e sempre enaltecendo essas atitudes da emissora. Porque nós, como clientes, precisamos dessas oportunidades para que possamos vender nosso produto, né?